E figuraças dos saudosos Hernani Pires Ferreira e Tião Macalé, hein? Mas a briga boa entre Flamengo e Atlético Mineiro ficou para o Maracanã lotado. Uma festa para mais de 118 mil pessoas que fomos buscar no Baú do Esporte. De um lado o Flamengo de Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. Do outro o Atlético de Tele Santana, o único invicto na competição. Os mineiros jogavam por dois empates, mas o Flamengo não parecia se importar muito não. Na contagem regressiva para o jogo, o clima na gávea já era de carnaval e de otimismo. Novamente o Flamengo apostava na força de sua nação. Com o apoio da galera o Flamengo é favorito? Lógico, principalmente com essa galera que o Flamengo tem. Nos ajudando, nos incentivando durante os 90 minutos. Não tem time que chega no Maracanã e conseguiu suportar a pressão. É, sempre foi abusado esse Renato Gaúcho, né? E não é que ele estava coberto de razão? A torcida mineira bem que marcou presença. Mas naquela tarde de 29 de novembro de 1987, o Maracanã se transformou num caldeirão em vermelho e preto. Uma grande rivalidade entre Flamengo e Atlético nos últimos anos. Decidindo torneios importantes, campeonato brasileiro, vaga em Libertadores da América. Acabou transformando este clássico em um jogo de grande rivalidade. Tudo pronto, então vamos ao jogo. Dulcílio Vanderlei Mosguila, autoriza. Começa o jogo no Maracanã. Visto do alto um gigante apinhado de torcedores. No detalhe da extinta geral, um Maracanã de expressões tensas. Gente espremida, sentando e levantando a cada lance, numa coreografia perfeita. Todos à espera de um mesmo grito. Ele demorou. E mais veio. O Atlético Benck tentou pressionar no fim, deixando o técnico Carlinhos nervoso. É, mas o Flamengo conseguiu neste primeiro jogo o que queria. Final de jogo no Maracanã. Um para o Flamengo, zero para o Atlético. Gol de Bebeto. É, Galvão. O Flamengo venceu a primeira batalha contra o Galo. Mas a segunda parte dessa história, vamos contar no próximo baú do esporte. Combinado? O Flamengo e Atlético Mineiro se encontraram na semifinal do Brasileiro de 87. E como o Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo por 1 a 0, só precisava então de um empate para chegar à final. Essa vantagem em clubes grandes, como o Atlético e o Flamengo, depende de um gol só em 90 minutos, daí não chega a ser uma grande vantagem não. A torcida do Atlético promete uma festa inesquecível. E manda um recado. Diz que o que a torcida do Flamengo fez no Maracanã no último domingo, vai parecer brincadeira. Perto do que a torcida do Atlético vai fazer essa noite aqui no Mineirão, para esse jogo de decisão de Atlético e Flamengo. E a torcida cumpriu o prometido. Lotou o Mineirão para apoiar o time. A impressão assim de um jogo em Londres, né? Uma névoa, muitos foguetes, fogos de artifício, uma festa bonita no início do jogo. No Flamengo havia expectativa pela escalação do Zico, que se recuperava de contusão. E quem confirmou a presença do Galinho, hein? Eu mesmo, pouco antes do início do jogo. Meia dúzia Andrade, oito Ailton, dez Zico. O Tino Marcos está na captura do Zico, você Tino. Pois é Galvão, a gente vai saber aqui do Zico, você está 100% em condições. Fui liberado para jogar. Com 22 minutos de jogo, o Zico mostrou por que a escalação dele era tão importante. Insiste no lance, capricha no cruzamento, o Zico meteu a cabeça. Gol! O Flamengo ainda fez mais um no primeiro tempo com Bebeto. Bebeto, olha a chão, se bateu, ela vai passando. E a vantagem, que já era boa, ficou imensa. Pois é, o jogo parecia resolvido. Mas no segundo tempo, a partida ganhou emoção. De pênalti, Chiquinho fez o primeiro do Atlético. Sérgio Araújo empatou numa linda jogada. Gol! Depois desse gol, o Zico foi substituído e saiu bravo com o time. O que você acha que o Flamengo deve fazer, Zico, para segurar esse resultado e chegar ao final? E está perdendo o gol demais, agora está sofrendo. Não te agrada a atuação do Flamengo? Deia ter definido o jogo, não definiu, agora é sufoco. O sufoco só acabou aos 33 minutos, graças ao Renato Gaúcho. Renato vai partir com ela, vai tentar uma última força. Foi na vontade, Renato, botou na frente, ele e o goleiro. Fez a finta, ainda Renato vai bater. Gol! Renato para o Flamengo! Final de jogo no Mineirão! O Flamengo está mais uma vez na final. Um gol, acima de tudo, num momento muito importante da partida. Acredito que foi um dos três golos mais importantes e mais bonitos da minha carreira. Pois é, o Renato ainda tinha um sotaque gaúcho forte, né? Bom, nesse jogo, o Flamengo se classificou para a final. E hoje, com a vantagem que conseguiu na primeira partida, a situação também está muito bem encaminhada.